O que é a vida? Seria um dos segredos da mãe natureza? Ou a origem simiesca? É uma incerteza. A corrente do séptico convencional defende a tese de um ciclo natural. A sociologia estuda a interação. Dos seres, a vida e sua relação. As histórias, nas tramas da dematurgia, o sêmen com o óvulo na biologia. A vida não tem fim. Ela é renovada. A reencarnação que é sempre comentada. É uma lógica defendida com otimismo, com argumentos nas leis do espiritismo. Mas, na verdade, é um tesouro sagrado. A dádiva de Deus. O supremo legado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.